Ai que coisa louca, ai, ai que coisa louca, a prostituição Cercadinho é o caldeirão, cercadinho, é o caldeirão, cercadinho, é o caldeirão Desculpa pra você vou rebolar, ai, 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 ai Pra você vou rebolando, 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 rebolando sem parar Cercadinho é o caldeirão, cercadinho, é o bicho, é o bicho, cercadinho, é o caldeirão, cercadinho, é o bicho, é o bicho O ritmo é esse Pra você vou rebolando, rebolando, rebolando sem parar Ei, muleirada, vem, muleirada, vem, muleirada, vem, muleirada Vai, 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 vai descer, vai, vai descer, vai, 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 descer Eita porra Cercadinho é o caldeirão, cercadinho, é o caldeirão, cercadinho, é o caldeirão Desculpa pra você vou rebolar, ai, 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 ai Pra você vou rebolando, 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 rebolando sem parar Cercadinho, é o caldeirão, cercadinho, é o bicho, é o bicho Cercadinho, é o caldeirão, cercadinho, é o bicho, é o bicho Pra você vou rebolando, hein mulherada O ritmo é esse